A CIDADE NO BRASIL Não tem nada. Não tem nada. Parece que veio daqui, gringo. Meu Deus! Gringo do céu! Olha o tamanho disso aí! E tá vindo a luz, viado. Não me some. É uma coisa daqui, né? O gringo. Fala o que eu tô aqui. Cadê ele, mano? Tá vindo! Cuidado. Ai, 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 ai! Gabriel, vem, Gabriel! Gabriel! Entra pra dentro! Gringo! Pulou! Fecha! Fecha aí! Vai, corre! Corre! Vai, corre! Vai, corre! Vai! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, gente, calma! Ele pulou, mano. Eu vi ele pulando! Vai, pinguim! Sobe! Entra! Vai, vai, vai! Fecha a porta, fecha a porta! Vai, 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 rápido! Mora, tem lobisomem aqui mesmo, velho! Tem lobisomem aqui mesmo! Fechei tudo! Nossa, tem lobisomem aqui! Gringo do céu! Mano, não sei, e agora? Fecha tudo! Fecha tudo! Mas aqui não entra não, feia! Janela! Não, filho! Ele sobe! Ele pula em árvore! Mano, não sei, mãe! Que lobisomem é aquele, velho! É um lobisomem, não é? Eu tentei acertar! Eu tentei acertar o telefone, mas não consegui, não, mano! O telefone não serve, não! Ele pulou! Do jeito que tá confiando! Correu aí pra trás! Ele pulou pro chão! Mas ele ia pular em cima de nove, filho! Será que ele entrou na casa? O que? Meu Deus, você levantou! Eu fechei a porta! Você trampou ali? Ali eu encostei, mas lá eu fechei a porta! Rapaz! Não tem nenhum barulho! Morvado! Não tá ampeado, não? Tá, não! E agora, quando vai sair daqui? Vai ter que ficar até amanhecer aqui, velho! A hora que eu vi aquele bicho lá, filho! Eu já tentei acertar! Mano! Vai sair, Pinho! Cuidado aí, Pinho! Cuidado, Gabriel! Mano! Cuidado aí, Pinho! Aranha! O que foi? Onde? Matei! Matei! Nem vi a aranha de você! Olha! Não! Não! Cuidado da porta, gente! Cuidado da porta! Cuidado da porta! Não, mas é tipo quando sair para sair daqui! Que alto para não descer, filho! Mas tem um fio aqui! Dá pra não descer pelo fio! É alto! Então vamos descer por trás! É alto! Não dá para pular aqui, não! Eu fico que amanhecer! Eu não saio daqui! Não! Fica, gente! Vai sair daqui, filho! Se a bateria ia acabar de tudo aqui, não ia ficar no escuro aí, fodeu mesmo. É, se não ia ficar aqui, vai acabar a lanterna. O El falou que ia vir, mano, até agora não veio. Tinha que avisar ele. Como? Aqui não tá pegando... Shhh. Você ouviu, urlado? Por que pariu, gringo? Já não tem ventilação, você faz isso. Meu Deus do céu, Gabriel. Eu tô passando mal, cara. Você é louco, viado. Ah, não, cara. Eu só fico nervoso, me dá gás, cara. Nossa senhora. Eu vou pegar uma rosquinha pro gringo, porque não dá certo não. Puta que pariu, gringo. Nossa. Ô, gringo, nós vamos ter que sair. Aí, eu vou pular aí não, rapaz. Aí, entendeu? Como é que sua mulher vai pular aí? Não, pela frente. Muito alto aqui, gente. Urvô, lá pra fora, mas deve estar longe. Nós vamos ter que sair daqui, tá doido? Escuta. O que está aqui? 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 Saiu aqui fora. O pavio é anti-ninguém, não. O que está aqui? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas parece que veio daqui, gringo. Meu Deus! Gringo do céu! Olha o tamanho disso aí! Ele está vendo a luz, viado. Não me sobe. É uma polícia daqui, né? O gringo, fala o pitoral da boca dele, mano. Meu Deus do céu! Fecha aí, gringo! Fecha, gringo! Fecha, mano! O que você vai ser aí, gente? O que você vai ser aí, gente? O que você vai ser aí, gente? É se ele subir ali. Filho do céu! Eu não sei, irmão! Não, quer segurar aqui, mano. Se ele... Segura a porta! Mas ele está lá de fora. Fechando a casa, não dá para ele entrar. Mas ele não vai entrar. Ele está lá de fora. Escuta, escuta. Escaxou. Escaxou? Sim. Os moradores não sabem, mano. Tem que avisar para os moradores. Quando ele sai daqui, irmão? Tem que esperar, filho. Eu vou descer lá fora, afetar o civil. Eu vou ligar para o meu celular. Acabou a bateria, mano. Não pega a torre, filho. Como vai ligar? Não, eu não acabou a bateria. Não pega a torre. Meu, está no carro. Meu, está no carro. Aí, ó. Não tem confusão aqui. E agora? Escuta. Achou o ladinho. Ô, Gringo. Você acha que o lobisomem salta? Hã? Por aqui, subir por aqui. O quê? Não dá para não ir pular aí, não, filho? Ô, Gringo, mas a gente tem que ir. Olha. Entrou. Entrou. Entrou aqui dentro. Não, e agora? Não, mas tem que pular aqui. Pular, mano. Gringo. O Bruno Gui, eu descobri aqui. Você tá tranquilo. A porta tá aberta, filho? Ele sumiu. Ele tá por baixo. Ele sumiu, Gringo. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. E aí filho? Qual é o problema d'água? Não é agora, não? Não, não... Tá batendo aqui filho. Tem que pegar um prazer. Segura a porta, segura. A porta tava aberta filho. Caramba velho. Pô, será que chegou mais gente aí? Não sei, vou saber, não tô lá fora pra ver! É um barulho, filho, você não tá escutando? Não, não sonho, não. Nem chegou, gente, calma, calma. Onde é que vai ter que sair daqui? Não tem como. Não, não vai sair daqui. A bateria vai ficar no escuro, esse bicho que abre essa janela pra entrar aqui dentro. Então, você vai primeiro, então. Eu não vou sair daqui. Ó, a casa é cheia de janelas, vão ganhar todas as janelas. Ó, só vamos aparecer, ele pula lá, gente, então... Vamos olhar bem devagarzinho, ó. Fica atrás da gente, Luiza. Vou com fecha de janela aqui, ó. Vem ali, não? Vem ali, não? Vem ali, não. Caraca! Eu não tenho ferrado, meu Deus. Eu não tenho ferrado, meu Deus. Oi, oi. Eita, porra, viado! Oi, oi. Eita, porra, viado! Caraca! Eu não tenho ferrado, meu Deus. Se fio, gringo. Vem embora! Vem embora! Fecha! Fecha, fecha, fecha! Porra, viado! Não, Guilherme, não saí não! Não vamos sair não, ele tá dando volta na casa! Gabriel, vamos ficar no quarto de cima, porque você não pode gestionar, não importa, você não quer mais ficar. E se pular na janela? Porra, viado! E se pular na janela? Porra, viado! Tá, porra! Amor, para! Ele quer entrar lá, Luísa? Ele quer entrar? Que arra, meu Deus! Sai, Grigo, vem, vem, Grigo! É agora, Grigo, vamos sair daqui! É agora! Grigo! Mano, e agora? Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo! Vamos ficar mais quietos! Calma, gente, vamos ficar mais quietos possível! Cuida de você! Ele tá fazendo muito barulho! Vamos ficar mais quietos possível! Ele tá achando a gente, Pepe, nos gritos! Mano, eu vou dar uma faconjada nele, velho! Não vai não, não arrisca, velho! Não arrisca! Você é um lobo zómo, você não é o meu lobo, não! Fica atrás de mim, Luísa! Gente, não vamos gritar! Ele tá aqui, mano! Não, Greta! Ele tá aí? Vamos cair fora daí, então! Não, vamos fazer barulho! Se não é pra fazer barulho, ele vai saber onde nós estamos! Passo aí, né? Não, Grego! Passou ai na gringo Passou ai na gringo Passou ai na porta caramba Eu acabei de ver ai na porta Não vi nada Olha o som Olha ele ta ali mano Vixi estamos presos aqui velho Olha ele ta aqui dentro irmão Não vou mano Não da Deve ter que ficar aqui dentro Aqui não Aisca Não fica no escuro aqui velho Segura Não pera ai Gringo Gringo Ele ta ali mano Pega o facão Olha o facão Corta aqui Corta aqui Corta aqui Vai 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 Corta Corta uns que ele entra Vai Luísa Amarra lá Ilumina a minha frente Vai ficar preso aqui dentro Amarra Eu vou amarrar a porta Calma Shhh Amarra a porta Amarra a porta Vai pinguim Ele ta vindo mano Ele ta vindo Ele ta vindo Calma ai gente Amarra isso ai mano Ele ta ai Amarra isso ai pinguim Amarra isso ai pinguim Cama Vai cada Vem But Cama Eu vou lembrar Puting ō Meu Deus! Ai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vai! Fecha a porta, filho! Ele abriu a porta! Não entrou! Ele foi embora! Ele não entrou, não! Cadê ele? Sai daí, seu burro! Não entrou nada! Vou embora! Cara, ele foi embora! Vem, vem! Acho que ele pensou que ele foi no fundo! Escuta! Vai, Lervana! Vai, Lervana! Veja essa porta! Luiza, fica no banheiro! Eu não quero ir no banheiro! Se for embora, deixa eu! Fica aí, velho! Fica aí, velho! Me agarrando! Fica aí, velho! Fica aí! Fica aí! O gringo, e agora? Não tem como ir lá. Não tem como ir lá. Eu vou meter o facão na cabeça dele agora. Eu vou sair daqui, filho. Eu quero ir embora. Não vai, não. Não vai. Não vai, gringo. O facão não resolve. Não é facão de pratos aí, não, doido. Isso aqui tem sua mulher aí dentro, hein? Eu vou ficar lá, não, filho. Eu vou vazar daqui, pra nem saber. O gringo, vamos passar a noite aqui até o... A mãe aqui, rapaz. Ele tá esperando a gente sair. Gente, vamos embora, esquece. O gringo, termina de fechar a porta. Que fechar? Eu vou ter... Eu vou embora. Não, não tem como ir embora, doido. Como você vai embora? Eu vou pinar, filho. Vou pinar a carroça. Vou dar no pé, filho. Eu quero nem saber, não. Você fica aí, então. O carro tá com a chave lá. Você precisa da chave. Cadê a chave? Calma. Calma. Meu Deus, eu tô me botando ali. Aliviado. Olha o lobisomem ali, viado. Não, é agora que dá pra nós ir no carro. Agora tem medo pra pegar a gente. Ele corre muito rápido, mano. Vou dar uma faconjada na cabeça dele, mano. Vem, gringo. Ele vai entrar ali. Não, vamos pro carro, vamos pro carro. Pera. Nossa, o que aqui? Vem, vem, vem. Vem, gringo, vem, gringo. Cadê a chave? Cadê a chave no carro? A chave do carro caiu lá. Você deixou a chave do carro lá, velho? A chave do carro tá lá fora. Ah, mano, você tá de brincadeira. Você tem merda na sua cabeça. Ai, meu Deus do céu. Mano, tranca os carros aqui. Meu Deus, tranca aqui, tranca. Tá trancado, filho. Ai, caramba, velho. Vem, liga tu, liga tu. Vem. Ai, minha chave caiu lá, gungar, mano. Eu não tô enxergando nada. Não tem lanterna. Vem, agora é pra não sair daqui, bim, mãe. E agora fodeu, tem que botar na chave, botar na chave. Meu Deus do céu. Cadê ele? Não sei. Não dá pra ver. Tem que refumar. Mano, quem vai descer lá pegar a chave? Ô, bim, mas como é que você deixa a chave cair lá? Caiu, mano. Caiu. Tava no bolso. Presta uma atenção no seu cair, mano. Senão vai morrer agora aqui. Shhh, tá ouvindo. Tá ouvindo. Ouviu? Oi. Mentira, ele tá no porta-malas. Ele tá aqui, mano. Olha, ele é maior que o carro. Olha lá. Ele é maior que o carro. Não grita. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto. Não corra, não grita. Não grita, gente. Não grita. Rapaz, olha lá. Gringo, não grita, grita. Não grita. Não grita. Ele tá procurando a gente. Ele tá tentando abrir o porta-malas. Não grita, gente. Não grita. Cadê? Meu Deus do céu. Ele tá procurando a gente. Ai, como é feio. Credo. Credo, velho. Abaixa a cabeça. Abaixa, abaixa, abaixa. Não se mexe, não se mexe. Ele viu a gente. Não se mexe. Ele viu a gente. Fede com. Ai, não. Deixa ele passar pra mim. Não se mexe. Não olhe pra trás, Luiz. Não olhe pra trás. Ô, gringo. Alguém vai ter que no... Alguém vai ter que no... Ai, caramba. Não tem que trocar sem a chave. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Ô, gringo. Ai, meu pai amado. Segura a porta. Segura a porta. Segura a porta. Segura a porta. Eita porra. Vai quebrar o meu carro, mano. Caramba. Eu vou ter que correr. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá aqui? Ele tá aqui. Ele tá aí? Ele tá aí? Onde ele tá? Onde ele tá? Eu vou ter que ir a coragem. Onde ele tá? Não dá pra ver ele. Eu tenho que sair da casa. Peraí. Do carro. Eu tenho que sair do carro. Eu tô nervoso. Tô, 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 tô. Aonde ele tá? Vamo, vamo, vamo. Vamo. Procura a chave. Procura a chave. Procura a chave. Cadê? Cadê a chave? O quê? Achou a chave da chave? Aonde? Aonde tá vindo, Lujento? Vamos pro carro. Dá a chave aí, Lujento. Vamos pro carro. Ele tá vindo, cê. Vindo aonde? Ele tá vindo. Eu vi ele vindo lá. Tá gravando tudo? Tá. Tá? Tá. Falei, falei que ele tava vindo. Vai, vai, vai. Segura, Grego. Grego. Ai, ai. Meu Deus, vai. Segura. Segura. Corra no banheiro. Vai. Vai. Não. Vai. Ah! Toma. Deixa eu deixar meu facão lá, velho. Oi, meu facão, mano, deixa eu... Meu facão? Meu carro lá, nojento. Ah, mas você foi deixar a chave cair, mano. Mas cara, fica no bolso aí. Segura a luz pra ele pra eu não perder de novo. Ai, ai. Ô, louco, não. Olha o Grim, faz isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá me dando! Ai, tá me dando! Ai, tá me dando! Ai, tá me dando! Vai, meu! 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 Só vai barulho. Eu que... Segura! Tá aqui. Vai, vai. Segura. Ah! Calma, calma, calma. Vai, 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 vai! Ô, honra! Ô, honra! Ô, honra! Ah! Não pode aparecer aqui, velho? É. Ué, Grim, isso já ajuda, mano. Jesus! Não, documento. Calma, calma. Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Confia! Não vai sair! Ai... Ai... Guilherme, vem pegar de novo, Grim. Pelo amor de Deus! Ele foi embora, né? Tomara. Mas segura, Guilherme. Segura, Grim! Ele pode fazer força ao máximo pra abrir a porta. minutes à porta! Tim, calma, ó. Quieto, Grim. Pelo amor de Deus! Ele tá nervoso! Não põe fora! É, Ronald ta doendo, cara. Tô morrendo... Segura, segura! Fetumou as cadras, tava ali, tô morrendo perdo aqui. Vão morrer de... Ó.... ki, a도. É que eu fico nervoso da casa, mano. Eu tava embora, foi embora. Toda que pariu. лю, tu tá Staez, teuu... SCar, cagué? 자�aca ela não aguenta. Eu fiquei morrendo de perdo que morrer com bicho. vai embora sim foi nada aproveitar o bicho é esperto eu tô falando que é a segunda vez você não me escuta então vamos correndo direto para o carro cadê a chave Luísa fica atrás da gente não vai correr sem parar correr sem parar correr sem parar correr sem parar hein corre não corre não não tem tempo de filmar perto vai 3 2 1 vai corre 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 no carro vai 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 rápido rápido olha lá eu tô vendo meu Deus do céu meu Deus do céu tem que virar o carro não dá pra ver nada atropela essa praga vai atropela atropelou atropelou eu não sei se atropelei eu vou lá daqui calma amor esse do carro não vai um cai fora aqui Vi você é louco rapaziada do céu conseguimos chegar na estrada aqui já saímos vamos avisar os moradores próximos aqui a cidade daqui a pouco não vai parar o carro aqui mas pessoal eu não imaginava que ter lobisomem naquela casa nossa nem eu hein Nossa Senhora eu não imaginava velho surpresa hein mano mas tava estranho que eles gritos lá não tava é tá eu não era lobo cachorro no começo na forma uns dias lá mas nunca imaginava que ia ter um lobisomem lá no local eu pensava que era cachorro do mato bem que aquela velhinha falou da casa que ela perguntou para as casas aqui próximo aqui mano a velhinha falou realmente que tá mais de uma semana e pouco fazendo ovado na cidade e nós vai no local e ver que a barbaridade de cima do da casa velho Nossa que coisa foi você viu lá onde ele tava tem muito feio mano então mas tá aí eu não entendi será que é ele que é o padrasto uma pai da menina será que qualquer menina que explica para vocês falando nem sei pode ser o pai dela não sei o que é mas é um lobisomem agora realmente a gente tem que investigar esse pedaço aí ver quem tá virando lobisomem na cidade porque está uma semana e pouca essa pessoa tá sobrando essa cidade pequena e vai fazer vítima não vai demorar muito não alguém vai ser atacado nessa cidade a gente vai ter que vir aqui de dia botar aqui no 24 horas tanto de dia tanto de noite porque se for naquela casa ou ele fica para descansar ou ele vem de outro lugar e a gente começou a atacar o local ali que minha velha falou a velha falou que dois anos atrás já tinha boato de lobisomem na cidade e agora de novo porque ela fica ela fica tão assustada que tá dando quase escurecendo mesmo aí como já começou a falar já que que ver essas portas já tudo isso não tem que ficar na casa com os cadeados passando corrente no portão e tudo na porta é com medo mesmo então mas a gente tem que verificar o local porque depois a gente vai ter que cercar ali para não estar indo para a cidade eu tropelei o bicho gostaram do vídeo pessoal vocês acabaram de assistir então não esquece se esquece já deixa seu like se inscreve no canal tá aqui embaixo nesse vermelhinho e o importante clica aqui em cima aqui ó é o meu instagram para saber vídeos sociais quer saber mais sobre mim então acompanha eu na vida sociais meu estragã e eu espero vocês no próximo vídeo tamo junto e fui